O técnico Wagner Lopes pegou leve com a equipe no último treino antes do jogo, sem muita intensidade e sem volume de exercícios. Nós fizemos uma pré-temporada muito forte e os jogadores ainda se ressentem disso. A recuperação é muito difícil, hoje eu brinco que vou ter que dar o treino, a gente chama de pijama training, é o treino de pijama, eu não posso dar muita intensidade nem muito volume, eu preciso regular a tensão versus volume, versus distância percorrida, número de sprints, para que eu tenha amanhã uma competitividade grande. O atacante Pedro Raul, recém-contratado pelo Rubro Negro, já treina com o elenco, mas ainda não joga. Jorginho também não deve ser escalado para o jogo contra o Itumbiara. O Jorginho ainda está no trabalho de potência, eu acredito que pelas nossas contas de trabalho de potência, eu acho que ele já está quase lá, está muito próximo. Vai depender agora da nossa avaliação, agora o pessoal está fazendo o CK, a programação do último treino, então eu estou muito esperançoso que já o mais rápido possível ele possa estar disponível para jogar. Matheus, titular no jogo de estreia, se destacou pelo gol contra o Goianésia. Ele entra em campo no primeiro jogo do Dragão fora de casa. Wagner Lopes falou da expectativa de enfrentar o time do Itumbiara, comandado pelo ex-jogador júnior baiano, que assim como ele, já disputou uma Copa do Mundo. Eu costumo falar para os nossos jogadores que o próximo jogo vai ser sempre o jogo mais importante da nossa vida. E a gente encara dessa maneira. É um jogo muito importante, não tem jogo fácil, a gente respeita demais o adversário, a história do adversário. E profissionalmente, você buscar fazer o seu melhor respeitando o adversário, dentro do fair play, você dá o seu melhor para vencer. O atacante Gilcinho elogiou o elenco forte da equipe, o desempenho do time na estreia, e falou sobre as metas para 2019. Sabemos que temos que melhorar no ritmo de jogo, na parte técnica, mas pelo princípio de campeonato, acho que foi boa a estreia.